Um ônibus bateu em um carro e entrou em uma loja de roupas no bairro Santa Terezinha, na região da Papulha, hoje. De acordo com o motorista do ônibus, ele trafegava pela rua José Gomes. O motorista do Dança veio pela rua Condonado, avançou a placa de parada obrigatória e colidiu com o seu ônibus, perdendo o controle e chocando no imóvel de número 182 da rua José Gomes. São ônibus feridos, sendo três do veículo Dança e cinco do ônibus, são passageiros do ônibus. Eleições 2014. Fernando Pimentel, candidato PT ao governo do Estado pela coligação Minas para Você, fez caminhada na região de Venda Nova. O candidato PSDB ao governo do Estado pela coligação Todos por Minas, Pimenta da Veiga, se reuniu com a equipe do plano de governo. Cleide Donária, do PCO, fez panfletagem no Hospital Nossa Senhora Aparecida. Eduardo Ferreira, do PSDC, visitou batalhões da Polícia Militar em Belo Horizonte e em Contagem. Fidelis Alcântara, do PSOL, visitou o assentamento e se reuniu com apoiadores em Uberaba. Tarcísio Delgado, PSB, participou de encontros em Varginha e já retornou à capital. Itúlio Lopes, do PCB... E aí E aí E aí ... 120 empresários sobre o ritmo de crescimento da economia. Eu gostaria que o Brasil esteja crescendo num ritmo muito mais acelerado. Imaginem o que aconteceu... ... baseada no conteúdo do Brasil, como é o caso do Inovar Alto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto